Bom, se você tá nesse vídeo, eu sei que é porque você gosta ou deve gostar de maratonar uma boa série. Então eu venho trazer pra vocês aqui, olha só, séries da Netflix, ótimas, muito boas pra você maratonar rapidinho. São séries que você vai adorar. Fica comigo até o final desse vídeo, beleza? Fala aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem? Muito melhor com vocês aqui agora. Com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez. Meu nome é Dimas e vocês estão em Rising, invasão HQ. E, pessoal, eu adoro séries, sou fã de séries, eu sempre estou vendo séries. Eu sempre venho tentar ajudá-los aqui com essas listas. Então já manda o like se você gosta desse vídeo. A maior demonstração aí de que você gosta é realmente você mandar o dedinho no like. E, é claro, também, se você puder, fique com a gente nesse canal, se inscrevam no nosso canal. Se quiser também conhecer a nossa área de membros, o link está na descrição. Um beijão pra todos os membros, as pessoas que ajudam demais esse canal, patrocinando. Vocês não têm noção de como ajuda, pessoal, é sério. O fato de vocês aí estarem na área de membros com a gente, então continue com a gente também. Caso você queira conhecer, o link está na descrição. Bom, Invasão Express é rápido esse vídeo. Eu vou começar a falar de Sweet Home. Sweet Home é uma série muito, mas muito boa, incrível. E pensa numa série tensa, com várias reflexões sobre a vida. É Sweet Home. E olha só, não se preocupe porque já tem mais duas temporadas confirmadas pela Netflix, até onde eu estou sabendo. A série vai continuar. Não é uma série fechada, mas vale a pena demais assistir. É uma série sul-coreana de terror com suspense e com ficção científica, que conta a história sobre um jovem que, após ele se mudar pra um apartamento em Seul, ele se vê preso dentro daquele local porque todo mundo lá fora começou a virar monstros. E a série vai construindo momentos de tensão, envolvendo outros lucros de personagens, de uma forma muito legal, com efeitos visuais muito bons, pessoal. Sweet Home é uma boa série pra quem gosta dessa temática, até mesmo agora no hype, na hype da The Last of Us, né? Se você quer uma série semelhante, não é semelhante, mas a temática lembra um pouco, assistam Sweet Home que vocês vão adorar. Está na Netflix a primeira temporada. A próxima se chama Intimidade, já falei dessa série uma vez. É uma série tensa que constrói aqui um suspense psicológico, um drama muito pesado, que conta a história sobre Malin, uma moça que está, inclusive, concorrendo a um cargo político, que tudo está indo muito bem na vida dela, até acontecer um fato ali inesperado, que é um vídeo íntimo dela que acaba vazando na internet e, logicamente, vai trazer consequências severas para a vida dela. Agora ela vai ter que lidar com todas essas consequências, com família, com emprego e com várias outras coisas, e a vida dela também vai acabar se cruzando com outras mulheres, de outras mulheres também, que tiveram suas intimidades vazadas na internet. Então, com uma temática bem atual, onde a gente percebe qual o perigo dessa grande ascensão da internet, ao mesmo tempo que traz benefícios, traz malefícios também, e às vezes a gente se sente num mundo que nós estamos sendo vigiados o tempo todo. Intimidade é muito legal, é uma série fechada na Netflix, vale a pena demais assistir, manda pra ir lá que vocês vão gostar. Antes de continuar, pessoal, tudo que eu falo aqui sempre fica no final do vídeo com os nomes bonitinhos, originais, com as datas também, pra você ter mais conforto ali, se você quiser ir direto pra lista, ok? A série Guerreiras, que eu já falei dessa série ali, de uma forma mais calma, lá no outro canal, que é o Universo Invasão, é uma série das mais impressionantes, últimas séries mais impressionantes que eu assisti. É uma série que vale a pena demais, com uma temática de Primeira Guerra Mundial, onde você vai acompanhar a vida de quatro mulheres, de que de alguma forma a vida delas vão acabar se cruzando em algum momento, né? E é uma história muito dramática, tensa, com uma construção de atmosfera e de ambiente de Primeira Guerra Mundial, muito bem feita, pensa numa produção maravilhosa, com atuações sensacionais, cada mulher ali tem ali os seus dilemas, dessas quatro mulheres, enquanto os homens iam para as linhas de frente, elas ficavam, não só essas quatro, mas a maioria das mulheres ficavam com os seus dilemas, suas próprias guerras ali, em torno de tudo que elas tinham que passar, sofrendo várias coisas. É uma série pesada em alguns momentos, tem até um momento ali que é difícil continuar, mas é uma série que vale muito a pena se você chegar até o fim, porque é maravilhosa, e sim, também é uma série fechada na Netflix, Guerreiras, meu, só manda o play que a série é sensacional, ok? A próxima é Lockwood Cool, acabou de chegar na Netflix também, é uma série de 2023, de oito episódios, muito encantadora, é uma série que mistura fantasia com eventos sobrenaturais suspense, é uma série de fantasia teen, então pra você que gosta dessa temática, estilo Harry Potter, até lembra um pouco aquela atmosfera, porque aqui nós vamos acompanhar uma Londres, que foi criada pra série mesmo, né? Tudo que acontece ali é muito bonito, inclusive a Londres que eles criaram pra séries que é inspirada nos livros, né? Do mesmo nome, vale a pena demais, porque aqui nós vamos acompanhar três jovens detetives, né? Se assim pode dizer que eles têm poderes ali, ou habilidades de lidar com esses eventos sobrenaturais, eles vão ter que investigar alguns casos, e ali eles vão descobrindo outras coisas por trás de algumas coisas que tem reviravoltas. É uma série que tem reviravoltas, uma série que tem um arco dramático muito bom também, com personagens extremamente carismáticos. Pense em personagens legais, bem construídos, bem feitos. Mas eu não sei, aqui não tá finalizada, mas é torcer pra Netflix continuar, rezar, né? Pra Netflix. Antes de continuar esse vídeo, pessoal, deixa aí nos comentários a revolta que você tem com alguma série que a Netflix cancelou. Qual é aquela série que doeu no coração mesmo, pela dona Netflix ter cancelado, que às vezes é uma falta de respeito, mas deixa aí nos comentários que eu quero saber qual foi a série que a Netflix cancelou, que você chorou, que você ficou extremamente revoltado, eu quero saber nos comentários, tá? E a última que eu tenho pra falar pra vocês, que é muito boa de maratonar também, é IU. IU, por que eu vim falar de IU mais uma vez, né? Não é sendo repetitivo, mas vai estrear a nova temporada em fevereiro, dia 9 de fevereiro, e eu quero voltar aqui pra falar sobre a nova temporada. Eu acho que a última temporada lançada já deixou alguns furos, mas ainda é uma série muito viciante, que vale a pena maratonar. Se você não assistiu IU, você tá perdendo um dos maiores fenômenos da Netflix, desde 2018, quando ela foi lançada. A história é sobre um serial killer, né, que é o Joe, que ele é um cara carismático, ele tem todo o jeito dele encantador de chegar nas pessoas, ele é um stalker, né? Então ele fica stalkeando ali as moças pela internet pra descobrir coisas sobre ela, como ele vai abordar, e também sobre o que essas moças fazem da vida no dia a dia, ali no caso. E logicamente ele vai se relacionando com algumas delas. Cada temporada é basicamente um arco, mas tudo tem uma ordem linear, tudo faz parte da mesma história. Então a última temporada que vai ser lançada agora, a próxima, não sei se é a última, desculpa. Mas a próxima temporada a ser lançada vem sendo consequências de tudo que aconteceu antes. Então é importante que você siga desde a primeira temporada, caso você nunca tenha visto. E se você já viu, diga também se você está animado pra próxima temporada de Yuco, eu quero saber. Mas essas séries são ótimas pra maratonar, muito viciantes, estão todas na Netflix. Deixa nos comentários aí qual a série que te revoltou por ter sido cancelada e também manda o seu like, sua inscrição. Beijão no coração de todos, até a próxima, hein? É nóis! Tchau, tchau, tchau.